O que um banco tem a ver com a ecologia? Depende do banco. O Banco Real, por exemplo, estimula as empresas que se preocupam com o meio ambiente. Mais ainda, o Banco Real financia a conversão do seu carro para o gás natural, que é bem menos poluente. Ou pode financiar um aquecedor solar para a sua casa. Se você ainda não é cliente do Banco Real, não está na hora de reciclar suas ideias sobre bancos? Banco Real. O banco da sua vida. Banco Real.